Começando a nossa aula hoje com uma breve introdução à administração pública. Vamos falar sobre os conceitos básicos, aquilo que é o começo do começo da administração pública, apesar de que já falamos muito nos exemplos, ontem a gente estava falando sobre teoria geral da administração, estamos dando vários exemplos sobre a administração de empresas privadas e de organizações públicas também. Agora vamos falar sobre a parte especificamente do público e aí tem uma breve introdução que a gente trata de alguns conceitos para que você, quando a gente voltar a falar novamente sobre termos de administração, entenda os conceitos. Quando eu falo a palavra Estado, falo a palavra governo, nação, são coisas diferentes e a gente vai precisar entender um pouco mais para poder também entender como é que são as relações entre tudo isso e também os serviços públicos que são prestados pelos governos para a sociedade. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre isso e aí a gente vai então ver aqui esse primeiro slide que é, bom, Estado, governo, sociedade. Você, logicamente, já deve ter ouvido isso, essa divisão do que é o Estado, governo, sociedade, deve ter ouvido isso em alguma outra disciplina, em algum outro lugar, mas é importante que a gente entenda o que significa cada uma dessas coisas. O Estado é composto da própria população. Há algumas discussões sobre isso, há autores que definem de maneira diferente, não existe um consenso absoluto, geral, mas na maioria dos autores o Estado é constituído da população, o povo, um território e um governo independente dos demais Estados. Então, só é Estado quando você tem uma célula isolada de outros Estados. Então, o Estado no sentido que nós vamos usar aqui é isso, povo, território e um governo independente. Existem também várias discussões, existem algumas exceções, mas no geral é disso que nós estamos tratando, de maneira bastante ampla, a gente poderia discutir isso por semanas, se a gente fosse pegar vários autores e discutir os detalhes daqui e dali. Mas, de maneira geral, para o que a gente precisa saber, para essa introdução à administração pública, isso aqui é suficiente. Existem outros conceitos, são a nação e território. A nação é um conjunto de indivíduos unidos com interesses, ideias e aspirações comuns. Então, a nação vai além de Estado, porque além de ter uma população, essa população tem interesses, ideias e aspirações comuns. Então, nós podemos dizer que uma nação se reconhece como tal quando existe esse sentimento de conjunto mesmo, de união, quando as pessoas se juntam em torno de uma cultura, da sua música, da sua moeda, da sua língua. E aí são vários elementos que fazem parte e que fazem com que as pessoas se reconheçam como uma nação. Os interesses, os hábitos comuns, aquelas coisas que você fala, Ah, o francês tem tal hábito, o chinês tem tal cultura, o americano canta o seu hino. Então, aqueles indivíduos têm um comportamento, pensamento, culturas, histórias, que antes eles desenvolvem esse conceito de nação. E o território, e aí também há várias discussões, sem território não haverá Estado. Então, uma nação existe em um território, em um Estado, onde existe uma sociedade que está organizada, que tem a sua cultura e tudo mais, mas sem território não há Estado, ainda que existem vários povos sem definição de território para o seu espaço de convivência. É o caso no Oriente Médio, disputas territoriais e, lógico, que vem de séculos, milênios. Então, há muita discussão sobre isso, mas, como eu disse, para o que nós vamos ver aqui, essas definições são suficientes. Bom, existe um outro elemento, que é o governo. O governo, segundo Dow e Lindblom, os governos são organizações que têm um monopólio suficiente de controle para impor uma resolução ordeira de disputas com outras organizações na área. Quem quer que controle o governo, geralmente tem a última palavra sobre uma questão. Quem quer que controle o governo, pode impor decisões a outras organizações na área. Então, por mais que você tenha organizações e instituições muito poderosas, dentro de um país, de uma nação, quem tem a última palavra é o governo. Se a gente pensar isso dentro de um país, o governo federal, e aí, lógico, no nosso país é o presidente da república, o executivo, não sozinho. Mas, em outros países, você vai ter outros sistemas de governo. Mas, o governo, uma grande diferença que a gente tem que começar a pensar aqui agora, é que os governos são transitórios. Os governos têm um período de duração, enquanto o Estado é perene. O governo troca, o Estado é o mesmo. Existem mudanças ao longo do tempo que acontecem. A nação muda, muitas vezes. A nação pode mudar pela força. Por exemplo, quando há uma revolução, troca de governo, e aí gera uma mudança de cultura da nação, uma mudança de comportamento, de pensamento. Então, essas coisas podem mudar. O Estado, com a sua população, o seu território, lógico que existem invasões, Estados que invadem outros Estados, hoje menos, mas, no passado, você tinha nações que invadiam outros territórios para poder ampliar, como aconteceu com o Império Romano, com a expansão do Império Romano, como aconteceu durante e depois das grandes guerras mundiais, em que houve reformulação, reorganização das nações, e aí houve migração de pessoas, ou seja, populações que foram de um local, de um Estado para outro, que tiveram que se adaptar, os refugiados. Então, existem muitas... Refugiados são pessoas que não podem, por diversos motivos, estabelecer-se no local de onde elas nasceram, de onde elas se originaram, e elas têm que emigrar para outros lugares, e aí não é só a emigração de uma ou duas pessoas, mas há casos de conflitos religiosos, ideológicos, e que impõem uma emigração, ou um êxodo, em massa de pessoas que têm que abandonar as suas terras, o seu território, para ir para outro território, porque ali não é mais aceita aquele grupo, aquele grupo étnico. Então, tem vários motivos dos conflitos mundiais, e aí a gente tem que começar, sempre pensar dessa forma, diferenciando o que é o Estado, que é perene, que é composto lá da população, território e o governo, mas esse governo, ele muda. Ele muda ao longo do tempo, ou porque existe uma previsão de mudança, como na maior parte das democracias, onde você tem uma eleição, um mandato pré-definido, de quatro anos, cinco anos, oito anos, mas que existe uma previsão de mudança. Existem outras mudanças de governo que acontecem por hereditariedade, então, quando alguém falece, outro herdeiro do governo assume, na mesma posição, ou mesmo nos casos em que é feito pela força, a troca de governos é feita através de uma revolução, da deposição do governo anterior, mas o Estado é o mesmo, permanece a população, permanece o território, e o governo muda. Então, nós temos essas definições iniciais, elas são bem básicas, para a gente começar a tratar das questões de administração pública. E a sociedade? A sociedade, o povo, a nação, a população, a sociedade está presente em um conjunto de inter-relações de coisas que estão ligadas e dependentes entre si, cada uma com a sua função determinada e formando uma unidade específica, completa e fechada sobre si mesma. Nesse sistema, todos os seus componentes possuem, então, a sua função, na qual algumas peças são centrais, outras são secundárias, mas todas com importância significativa para o contexto social. A sociedade, ela vai ser, como diz até a própria palavra sistema, que foi tema de uma das aulas passadas, ela é um conjunto de componentes, então a sociedade tem grupos, cada grupo é um componente da sociedade, cada grupo é feito de vários componentes, que são os indivíduos, cada um deles tem a sua função, tem suas características, tem o seu ciclo de vida, tem o seu comportamento, tem todos esses atributos, tem a sua razão de existir, a razão de ser, de cada um dos grupos dentro da sociedade, e aí os mais diversos grupos, os grupos vão desde as organizações sociais, organizações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, organizações militares, religiosas, tudo isso são grupos dentro da sociedade que são compostos pelos indivíduos, e que muitas vezes os indivíduos permanecem, permanecem ou pertencem, ou participam de diversos grupos ao mesmo tempo, e esses grupos são fundamentais, cada um com a sua função para que a sociedade continue coexistindo, os grupos continuem coexistindo em sociedade. Bom, a gente tem na administração pública uma mudança, uma evolução que aconteceu ao longo do tempo, alguns podem dizer que é evolução, outros podem dizer que é só uma mudança mesmo, e que na verdade não é uma evolução, não, mas o que a gente percebe hoje é que nós tivemos no passado um sistema de governo que era patrimonialista. Patrimonialista, tivemos, ainda tem alguns locais onde ainda existe uma bastante força da administração pública patrimonialista, em que o governante, a pessoa que ocupa o cargo de governo, ela se põe numa posição de proprietária do Estado. Então, o que é do Estado é dela. E aí a gente vê, muitas vezes, algumas revoluções acontecendo exatamente por causa disso. O pensamento, isso acontece, ainda acontece em alguns casos, algumas exceções lá no Oriente Médio, onde você tem, por exemplo, príncipes, sheiks, que são, na verdade, não é que eles acham, eles são donos, porque, na Constituição deles, o líder máximo da nação é proprietário de tudo que está sobre a terra, é proprietário da terra, das casas, das construções e tal. Existem alguns países em que isso mudou faz muito tempo. O Brasil nem tanto. O Brasil ainda tinha um pensamento e uma administração pública patrimonialista, onde tudo que era do governo era do governante. e ele se apossava e fazia uso de tudo que era do Estado e quando não deveria. E, muitas vezes, até ficava com parte do patrimônio do Estado quando saía, quando deixava o governo, porque ele se apropriava daquilo. Nós vimos, dentro da própria disciplina de teoria geral da administração, que, para haver um sistema racional legal de gestão, de administração, foi necessário o desenvolvimento da burocracia para transformar ou para tentar transformar a gestão em geral em algo menos pessoal, trazer a impessoalidade para a administração e, por isso mesmo, o gerencialismo. E aí, tem essa característica de que o Estado não pode ser administrado como se fosse a casa do gestor, a casa do governante, mas tem que ser administrado como uma organização, como uma empresa. E, assim como uma empresa, o presidente, o diretor, ele não é o dono da empresa, ele é contratado para fazer a empresa funcionar, a ideia do gerencialismo é essa. Todo o setor público, ele tem que ser administrado por alguém que não é dono daquilo, mas é alguém que foi contratado e está recebendo um salário para poder fazer aquilo funcionar, fazer o Estado funcionar. Então, essa é a ideia do gerencialismo. Isso foi aplicado no Brasil muito recentemente, coisa de menos de 50 anos para cá, que a gente começou, menos de 50 anos, que a gente começou a implantar realmente um modelo de governo gerencialista profissionalizado, em que as pessoas passavam por concursos públicos muito difíceis e aí testava-se a capacidade dela até os anos 70. Muitos cargos públicos não exigiam concurso público, era tudo por indicação e isso é claramente um modelo patrimonialista, ou seja, eu estou no governo e coloco lá para trabalhar comigo as pessoas que eu quero porque isso aqui é meu, eu faço dele o que eu quiser. A burocracia, ele impôs essas restrições, os concursos públicos, as licitações, eu não posso comprar de quem eu quero, eu tenho que comprar do menor preço, teoricamente, porque senão eu vou favorecer os meus amigos que vão ser meus fornecedores do governo. Então, a burocracia e o gerencialismo vieram, coisa de 40, 50 anos atrás e se implantaram de verdade no Brasil nessa época para derrubar esse pensamento patrimonialista. E hoje nós vivemos a visão mais neoliberal que nós estamos nesse momento vivendo e por isso mesmo eu disse que muitos pensam que não é uma evolução mas é apenas uma transformação. No geral, do patrimonialista para o gerencialismo todo mundo concorda que é uma evolução a implantação da burocracia, mas nós vivemos hoje um modelo neoliberal que pode haver várias discussões se ele é ou não é bom, melhor ou pior do que outros modelos, mas é um modelo de estado mínimo, um modelo que vários países implantaram, alguns com algum sucesso durante algum tempo, depois voltaram atrás porque perceberam que não dava certo e o que aconteceu no Brasil é a implantação desse modelo neoliberal é vamos tirar o estado o máximo possível da gestão, do gerencialismo, das coisas que tem que acontecer no país e a gente entrega nas mãos do mercado. Existe o conceito econômico da mão invisível do mercado de Adam Smith e a ideia inicial do liberalismo é esse, ou seja, o mercado ele é inteligente o suficiente para que as coisas se ajustem automaticamente sem intervenção dos governos. A gente sabe que isso não é verdade 100%, porque a gente viu agora durante a pandemia a necessidade do estado se não houvesse a participação do estado, do SUS, dos sistemas de pesquisas patrocinados pelos governos públicos, existem lógico grandes empresas privadas que investiram muito em pesquisa mas o nosso país não é um exemplo disso, o nosso país a pesquisa quase que 100% dela acontece dentro das instituições públicas que são bancadas pelo governo por dinheiro público então a gente viu nesse momento que o mercado não se arranja sozinho se ele se arranjasse sozinho as empresas estariam dando auxílio emergencial para a população o que elas não fizeram elas estariam colocando a casa em ordem o que elas não fizeram porque não é função delas elas não se sentem obrigadas a fazer isso salvo exceções algumas iniciativas de um ou outro empresário que tentaram organizar e nós temos o exemplo da Luísa Trajano tentando resolver o problema da vacina até setembro desse ano porque exatamente o estado não está dando conta o governo não está sendo competente para resolver isso vamos tentar resolver a iniciativa privada mas essa no final das contas não é a função mesmo das empresas privadas fazerem isso por isso mesmo que tem que ter o estado e tem que ter o governo para fazer aquilo que é a função dele e aí no neoliberalismo ele não deveria os governos não deveriam fazer nem isso então a gente sabe que não existe nenhum modelo no mundo que tenha dado certo que seja 100% neoliberal onde apenas o mercado ajusta tudo como também a gente não conhece nenhum estado onde o governo seja 100% responsável por tudo inclusive aí você pode pegar exemplos de países que tem IDH qualidade de vida muito alta em que existe uma forte presença do estado principalmente os países nórdicos lá na Europa mas nem lá eles resolveram todos os problemas e mesmo assim isso só funciona porque também um sistema de impostos muito bem organizado que foi evoluindo com o tempo mas que mesmo assim tem horas que mostram as suas fragilidades quando a gente vê diversos tipos de questionamentos inclusive com protestos então apesar de estarem ou parecerem apresentarem números muito bons quando você vai ver os rankings de qualidade de vida mesmo nesse país você vai encontrar muita insatisfação da população muita gente protestando empresários com dificuldades também de realizar suas atividades porque aí também quando você tem uma presença muito forte do estado você dificulta a iniciativa privada e a iniciativa privada é ela quem gera empregos ela quem gera impostos ela quem faz a economia girar então o mais difícil de tudo de toda a gestão de todo o governo ele vem desse equilíbrio é achar o ponto até onde o estado tem e pode ir e até quanto as empresas podem e devem ter liberdade para poder fazer as empresas privadas podem e devem ter liberdade para poder atuar dentro da sociedade então você tem ao mesmo tempo os benefícios de um lado e os benefícios de outro assim como você tem os vícios de um lado e os vícios de outro a gente não pode ser inocente de achar que se deixar sozinhos eles vão resolver os problemas não é a sociedade aquele elemento importante é quem tem que fiscalizar os dois os governos e o privado para poder manter esse equilíbrio e aí sim então um sistema mais pró-estado ou pró-mercado achar o equilíbrio o quanto ele é para cada um dos dois lados é o grande segredo que ninguém conseguiu desvendar esse segredo mas que é a tentativa de se chegar a essa solução mas para isso tem muita discussão muita política muita briga muita confusão muita pressão muitas pressões de diversos lados mas é isso então é uma pequena explicação dessa transformação que a gente vem passando passou e vem passando por aí alguns exemplos aqui de enfoques dentro de alguns períodos tanto da antiga administração pública quanto da nova gestão pública e até do novo serviço público que seria algo que a gente está caminhando para ele não na velocidade que precisaríamos caminhar mas nós estamos indo para lá então vamos ver aqui do lado esquerdo quais são os enfoques dos períodos e vamos ver como é que está sendo essa transformação do antigo para a nova gestão e para o novo serviço público então princípios teóricos e epistemológicos então antigamente a teoria política e social intensificada por ciência social ingênua ou seja é aquilo que eu falei essa ingenuidade essa inocência de achar que as coisas iam simplesmente o governo iam resolver todas as coisas sozinhas para a gente ou seja o governo é meu pai e ele toma conta de mim então eu não preciso me preocupar porque tem alguém se preocupando por mim isso é uma ingenuidade que com o tempo foi passando e as pessoas perceberam que não era bem isso aliás estava bem longe disso na nova gestão pública a teoria econômica o diálogo mais sofisticado baseado na ciência social positivista e no novo serviço público a teoria democrática com várias linhas de conhecimento incluindo a positivista interpretativa e o pensamento crítico fundamental pensamento crítico para a gente entender todo esse jogo de poder que acontece entre privado público nações estados governos o geopolítica na segunda linha e a racionalidade predominante e modelo de comportamento humano como é que era no passado modelo de racionalidade restrito ao homem administrativo é o que a gente viu na economia no homo econômicos lá na escola clássica de administração na nova gestão pública a racionalidade técnica e econômica isso já está dentro do gerencialismo caracterizado pelo homem econômico e no novo serviço público a racionalidade estratégica múltiplos tipos de racionalidade política econômica e racional na terceira linha as concepções de interesse público no passado o interesse público é politicamente definido como o expresso em leis o que está na lei tem que se cumprir e lógico isso até hoje é assim mas lógico há um interesse por exemplo discussões mais abrangentes hoje na nova gestão pública o interesse público representa a agregação dos interesses individuais e no novo serviço público o interesse público é resultado de um diálogo sobre valores compartilhados entre toda a sociedade é mais sofisticado o entendimento do que é esse interesse público o que é do interesse público é uma combinação de interesses de soma de interesses sobre a quem os servidores públicos respondem na antiga administração pública clientes e constituintes na nova gestão pública aos consumidores que é o que a gente falou agora há pouco no sistema gerencialista se passou a olhar a sociedade o indivíduo o cidadão como um consumidor de serviços públicos e no novo serviço público como cidadão mesmo ele é um consumidor mas ele não deixa de ser um cidadão tem todos os seus direitos e aí a gente tem que olhar de maneira mais ampla não apenas como alguém que consome serviços mas como alguém que tem todos os amplos direitos e cidadanias necessárias na segunda linha o papel do governo antigamente era remar estruturar e implementar políticas focando um único objeto político pré-definido na nova gestão pública é guiar atuando como um catalisador para liberar as forças do mercado ajudar o mercado a realizar as coisas fazer as coisas e parcerias e no novo serviço público é servir que é exatamente por isso mesmo os funcionários públicos são chamados servidores públicos porque o serviço público é para servir a população negociar e intermediar os interesses entre cidadãos e grupos da comunidade criando valores compartilhados entre eles na terceira linha sobre os mecanismos de alcance dos objetivos políticos antigamente programas administrativos executados por meio de órgãos de governo na nova gestão pública a criação de mecanismos e de estruturas de incentivo para alcançar objetivos políticos por meio de atuação de órgãos privados e organizações sem fins lucrativos então se começa a enxergar essa parceria entre o privado e o público para realizar as atividades e no novo serviço público a criação de coalizão entre órgãos públicos o trabalho em conjunto a colaboração entre diversos órgãos privados e públicos organizações sem fins lucrativos as ONGs participando junto com o governo o que que a ONG é aquela que vem para suprir aquilo que o governo não quer ou não dá conta de fazer então ele trabalha junto com as ONGs porque elas fazem o trabalho parte do trabalho que deveria estar sendo feito pelo governo teoricamente e aí bom voltando então para a leitura é uma criação de coalizão entre órgãos públicos privados e organizações sem fins lucrativos para satisfazer necessidades mutuamente existentes as necessidades existem vamos reconhecer e vamos descobrir de quem é a responsabilidade de resolver isso e no final das contas é feito por todos a abordagem da accountability isso é um termo que provavelmente pode ser novidade para alguns mas a accountability é a prestação de contas é a transparência é o que logicamente hoje todo mundo exige que eu tenha transparência no modelo patrimonialista não existia accountability o governo não precisava prestar conta para ninguém do que ele estava fazendo ele simplesmente fazia por quê? porque isso aqui é meu faço como eu quiser dentro de um modelo mais moderno isso não existe então na antiga administração pública accountability a hierárquica administradores públicos respondem aos políticos eleitos democraticamente só isso na nova gestão pública orientada para o mercado o acúmulo dos interesses pessoais irá resultar nos resultados resultar nos resultados desejados por um grupo de cidadãos ou consumidores a accountability é bom você tem que fazer isso então está aqui estou entregando isso para você e no novo serviço público é multifacetada servidores públicos devem respeitar a lei os valores da comunidade as normas políticas os padrões profissionais e os interesses dos cidadãos então não é só prestar conta por obrigação mas o cidadão tem que participar dessa accountability junto com os servidores públicos a segunda linha descrição administrativa no passado descrição limitada permitida por oficiais administrativos na nova gestão pública ampla descrição para permitir alcance dos objetivos empreendedores e no novo serviço público descrição necessária porém restrita a responsável e responsável desculpa e na última linha suposta estrutura organizacional organizações burocráticas do passado marcadas pela autoridade top down ou seja de cima para baixo uma hierarquia muito forte em que você obrigatoriamente tem que obedecer as ordens dadas até por coação mesmo na nova gestão pública organizações públicas descentralizadas com controle primário de determinados órgãos públicos o controle passa a existir maior órgãos que são criados para controlar outros órgãos os vários tribunais de contas que existem no estado município e da união eles fazem essa questão do controle e estruturas colaborativas com lideranças compartilhadas internas e externamente no novo serviço público é isso é colocar até a sociedade criar várias comissões comitês que envolvam a sociedade participativamente nos processos de decisão e no processo de controle daquilo que o governo não faz então esse é o novo serviço público e assim nós encerramos essa introdução à administração pública e espero que tenha compreendido como eu disse aqui eu fiz uma breve introdução com várias assumir determinadas simplificações que lógico tudo isso pode gerar discussões muito profundas com muito mais demoradas com muito mais autores trazendo ideias divergentes sobre isso que foi apresentado aqui então de certa forma estamos aqui apresentando uma simplificação que é necessária para a gente dar o passo seguinte na próxima aula de aprofundar um pouco mais sobre a administração pública esses são os conceitos iniciais espero que tenha compreendido até a próxima aula a próxima aula